melhor só desligar o wi-fi também, não tem problema não tem problema pode ligar pessoal a câmera vamos ver já se vão aparecer lá tem um delayzinho sempre pode ligar o microfone de vocês também obrigado bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, canal Riftec no ar mais uma vez nas quartas-feiras hoje com um tema muito interessante como fotografar e filmar como um profissional e para isso a gente vai conectar três pontos interessantes aquarismo mergulho e fotografia porque a gente precisa entender como é que a luz influencia obviamente os corais então pessoal fiquem ligados que hoje várias dicas importantes vou mostrar até casos de fotos extremas que para a gente muitas vezes pode parecer uma foto bonita mas é uma foto que não é real né na realidade e vocês vão conhecer duas pessoas é do meu coração aqui posso garantir para vocês que vai ser uma baita live hoje tá então primeiro queria dar bem-vindas para o Marcelo Marcelo tudo bem? Fala pessoal tranquilo Jeff beleza já vou para a apresentação oficial Dudu beleza? Eduardo tudo bem? boa noite aí boa noite Marcelo Jeff tudo jóia? beleza jóia deixa eu só ajeitar aqui as minhas janelas agora né aí tá melhor assim aparecer os três assim né jóia beleza bom deixa eu pegar aqui minha pauta também e dar alguns recadinhos aí pessoal nós estamos para confirmar aqui mas eu já vou deixar registrado na próxima quarta-feira no dia 24 nós vamos entrevistar o Vincent Chalias o Vincent é um biólogo marinho de muitos anos de experiência ele tem residência fixada na Indonésia há muitos anos já e ele tem uma fazenda de corais o Vincent vai vir aqui falar sobre a verdade brutal sobre os corais como cultivar corais como fazer muda de corais como os corais se comportam quando eles saem do seu habitat natural para o nosso aquário depois nós vamos falar até mais isso vamos falar sobre mais Indonésia aí também beleza bom vamos para a apresentação oficial perguntar também para o pessoal lá se está bem escutando o áudio tudo direitinho lá qualquer coisa me dá um feedback aí beleza deixa eu dar já um boa noite aqui para o pessoal que entrou na live vamos lá desde o início aqui Kleber Fabiano Gilson Nakazato esse é o sortudo não tem sorteio hoje mas é o sortudo Marcelo Milano Ronaldo Lopes fala Ronaldão Reginaldo Gomes Red Dragon quem é o Red Dragon Gilberto Marques Roberto Evangelista Francis Leite Divino Luiz Flávio Super Riff fala Edu valeu aí obrigado mais uma vez meu caro Gabriel Lafis fala Gabriel Nilson Dias o Gabriel diz que hoje ele aprende a tirar fotografia hein galera Nilson Dias Marcelo Milano Luiz Carlos Alves Eiberton Broly Kleber Fabiano quem mais agora a galera Planeta Aquários meu amigo Kleberson de Curitiba Mike Fernando Carlos Daniel Pedroso grande Daniel Pedroso Alícia Camui e aí Alícia beleza hoje vamos aprender aqui com esses caras hein beleza vamos lá pode falar falem bom vamos começar vou começar com a apresentação oficial desses caras aqui tá bom o Marcelo pessoal Marcelo Johan Ogata ele vem mergulhando e registrando a vida marinha em seis continentes diferentes a carreira do Marcelo iniciou com 12 anos quando ele se mudou pra Ásia tá ele só tá aqui no Brasil por uma coincidência depois ele vai falar explicar isso aí e lá ele encontrou nessas viagens todas a grande paixão pela microfauna marinha tá esse cara que vocês estão vendo aí se tornou um profissional do filme do áudio da edição eu virei fã também do Marcelo por uma coincidência também através da Nicole do Rift Builders depois vai falar mais e o Marcelo se encantou pelo comportamento de corais criaturas minúsculas que vivem em ambiente principalmente vulcânico foi a maior inspiração pra ele trabalhar com cinematografia subaquática durante três anos o Marcelo passou a morar em Liveboard que é basicamente onde nós vamos passar as férias ou fazer nossos tours de mergulho ou seja viver dentro de um barco por alguns dias na Indonésia registrou 1500 mergulhos com a câmera dele ô Marcelo você tá com a tua câmera aí depois vou mostrar teu equipamento ou não? acho que não né? tô em São Paulo tá bom e ele teve vários encontros marcantes ele separou uma uma vasta biblioteca pra gente compartilhar aqui com vocês tá e depois de todos esses anos morando e mergulhando em países tropicais o Marcelo hoje prefere passar o tempo em águas geladas lá no Canadá tá e explorar todo esse mundo obviamente com o mergulho é algo realmente fascinante então Marcelo parabéns pelo trabalho que você tá fazendo cara é uma coisa de altíssimo nível você não vê o nível das tuas imagens em muitos casos nem em canais especializados essa é a verdade que que eu posso te falar então cara dá o teu boa noite pra turma do Riftek aí e o primeiro os agradecimentos e aí a gente vai pro Dudu muito obrigado valeu pessoal é um prazer estar aqui com vocês pra gente compartilhar essa experiência essa carreira essa paixão que a gente tem pela vida vida aquática a vida marinha é impressionante é inspiradora e é a razão que eu vivo hoje tanto na forma que eu sou pessoalmente mas profissionalmente as pessoas que eu encontrei nesse ramo também sempre aprendendo uma coisa nova sempre aprendendo com as coisas que a gente vai encontrando debaixo da água nos mergulhos nas viagens é sempre uma jornada muito muito legal e um prazer enorme de estar aqui com vocês pra gente conversar sobre isso principalmente na área de filmagens fotografias que eu me especializei nos últimos anos e vai ser bacana muito legal boa vamos lá Dudu não vou te chamar Eduardo nem ferrando velho não, nem eu ninguém me chama bom, pessoal olha o naipe do Dudu pra vocês terem uma ideia o currículo dele ele é mergulhador recreativo e tech dive ou seja mergulho técnico o Dudu vai falar sobre isso aí também formado pela PAD com o número MSDT 53117 isso aqui é da era do chip lascado provavelmente né Dudu isso aí era pré-histórica já 1990 coordenador de mergulho da maior escola da América Latina e hoje ele é o proprietário da Tropical Dive Brasil depois você vai dar todos os dados da Tropical aí mais de 15 mil mergulhos o Dudu tem 15 mil mergulhos tem uma ideia do que é isso aí em horas deve ser um bocado não dá mais pra contar mil alunos alunos formados desses mil eu sou um deles tá pessoal e a minha filha também é um dos alunos também formados com o Dudu tá o esporte foi foi né aumentando dentro da família e se eu saio pra mergulhar tem que ser junto com o Dudu porque primeiro é um esporte de risco mas todo esporte de risco ele é documentado todo risco como prevenir de maneira exaustiva e se você mitiga todos esses riscos você pode praticar o esporte com a maior naturalidade com a maior segurança eu posso falar isso porque saltei de paraquedas durante 15 anos 750 saltos e no mais tive uma luxaçãozinha no no braço e mais nada mais nada por quê? porque a gente sempre mitiga risco eu convidei o Dudu aqui hoje porque as coisas se conectam eu busquei fazer um curso de mergulho porque eu tinha feito um batismo lá atrás há 15 anos atrás mas como aquarista a gente precisa conectar o que a gente tem dentro da nossa sala com a natureza até pra gente entender em muitos aspectos o que que nós estamos tentando fazer no aquário e isso aqui vai ser legal hoje acho que 15 mil mergulhos já dá pra a gente aprender alguma coisa Dudu boa noite bem-vindo ao canal de tec boa noite boa noite obrigado pelo convite Jeff boa noite Marcelo galera aí do canal é um prazer compartilhar com vocês a nossa experiência a gente que vive do meio aquático vive do mundo marinho é paixão eu comecei meu primeiro mergulho foi em 1986 eu era uma criança ainda mas eu sempre gostei da água vindo do mar eu cresci no mar então foi paixão a primeira vista e depois de um tempo eu descobri que isso aí ia ser uma profissão e graças a Deus eu consigo levar isso daí até hoje mergulhando aí pelo Brasil e pelo mundo afora a gente vai bater um grande papo com essa galera maravilhosa legal muito bom deixa eu já começar então fazendo uma pergunta pra você Dudu fala um pouco você que mergulha bastante aqui no Brasil mergulha fora também mas o volume grande eu imagino que você tem sempre uma agenda de mergulhos aqui já participei de vários o que você já viu e isso é algo que a gente se preocupa muito de corais e peixes invasores na nossa costa brasileira é legal isso daí hoje o maior problema que a gente tem na costa brasileira sobre invasores acho que é o coral sol o coral sol é um coral que já já se sabe que ele está em águas brasileiras ele vem do pacífico e já se sabe que ele está em águas brasileiras por volta de uns 20 anos e ele possivelmente ele veio em plataformas de petróleo cascos de navios pode ser também uma hipótese e ele começou a se alojar na costa do Rio de Janeiro costa fluminense em geral e hoje sabe que ele já está em mais de sete estados brasileiros então a gente que mergulha muito aqui no litoral norte de São Paulo por exemplo no arquipélago de Alcatrazes na Laje de Santos Ilhabera Ilhabela Paraty Ubatuba região do Rio a gente vê muito coral sol muito coral sol invasor né então é um problema só para você ter uma ideia hoje são feitos mergulhos somente para a retirada do coral sol porque assim não dá para evadicar mas tem que ter pelo menos um controle mínimo senão ele vai destruir tudo que ele encontra pela frente né sim e é importante dizer que a retirada do coral sol do recife de coral por quem não é autorizado é proibido né óbvio é proibido é totalmente proibido normalmente eles até assim isso é feito por equipes de biólogos né comandada por eles geralmente ele pede a ajuda dos voluntários né porque demanda é um serviço braçal para você ter uma ideia o coral sol é retirado com talhadeira mesmo é martelo uma marreta né talhadeira e você tem uma colônia por inteiro não adianta lá se arrancar um pedaço de coral sol que ele nasce né então é retirada ela por colônia é se eu não me engano nos últimos anos aí no último ano em 2019 2018 foi retirado aí cerca de 15 mil colônias né isso é muito pouco perto do que existe por aí é isso estão falando aí de 150 180 quilos de coral sol né então são equipes de mergulhadores batendo uma reta embaixo d'água por horas e horas e horas né em pontos específicos acompanhados de biólogos né acompanhados de especialistas e fazendo essa retirada e um detalhe quando a gente faz esse tipo de retirada geralmente são parques estaduais marinhos são são reservas né tem proteções e a gente tem que respeitar essas proteções então a gente tem que fazer esse mergulho e essa retirada sem tocar na pedra sem tocar no fundo né ou seja muito bom de flutuabilidade pra poder atingir isso daí é incrível eu já vi você fazendo isso aí ajudando o pessoal do ICMBio né se eu não me engano foi isso e antes da gente ir pro Marcelo Dudu você já viu outro invasor que é muito temido é é o lionfish né o peixe é um peixe extremamente predador que se eu não me engano veio da Indonésia também o Marcelo já deve ter visto muito por lá e tomou o Caribe né a Flórida também mas já tem registros de lionfish no Brasil é isso é são pequenos registros a gente tem informações eu particularmente nunca vi mas a gente tem informações que já foi avistado em Arral do Cabo aqui no litoral do Rio de Janeiro e parece que já viram também no Nordeste né mas como você bem falou no Caribe virou uma praga virou assim é um problema muito sério porque o frogfish ele não tem predador natural ele quando é muito filhotinho parece que o frogfish consegue se alimentar dele e depois ele não tem predador por exemplo eu como profissional de mergulho no Caribe no México por exemplo eles me dão uma arma e tipo mate vai tira e dá sai matando e dá dó porque a gente sabe quem gosta do animal quem gosta do bicho é um peixe lindo mas infelizmente até pra ter esse controle a gente precisa fazer isso é lá na onde foi mesmo bom tem alguns países do Caribe que já liberaram a caça do lionfish para consumo diz que é uma carne boa tem exige um um certo cuidado né no mas cara não adianta vai ter que se fazer alguma coisa assim o coral sol aí o que eu posso dizer pelo que eu vi já eu me impressionei eu não imaginei que era isso que aconteceu com com a costa brasileira mas isso já vem de muitos anos né Dudu parece e segundo biólogos daqui brasileiros eles já disseram que não tem mais controle que não tem mais infelizmente e se o lionfish chegar também perde o controle total só para te dar um exemplo acho que vale como referência um boné que é ao lado de Aruba e Coração antiga zoolandesas nos hotéis você tem uma placa isso é muito comum é casse e coma o seu lionfish por 40 dólares então ele te dá uma arminha você pula mergulha você escolhe o seu lionfish entrega para a perfeira ela manda para o teu jantar à noite isso já já se está fazendo um boné em Honduras e em outros lugares então tem que fazer os tomarães se alimentarem do lionfish em alguns casos tem que ter e alguns casos ainda não então tem que tentar controlar tirar nunca mais é controle agora legal legal Dudu segura aí que já já nós vamos falar mais sobre o mergulho em si conexão com o aquarismo vou mostrar até uma imagem aqui do mergulho nosso você vai ver só e como melhorar a qualidade da imagem do mergulho essa daí você vai ver tá bom Marcelo vamos falar um pouquinho do teu trabalho agora cara conta um pouquinho primeiro como é que você se interessou pela fotografia e vídeo obviamente e como é que você começou a mergulhar e quais os lugares que você já já teve quais recifes de coral você já visitou então eu venho mergulhando mais ou menos uns 12 anos foi em 2008 quando eu fiz o meu primeiro mergulho eu tava tava viajando pela América Central eu tava em Ronduras peguei uma balsa cheguei até Utila aí fui recebido lá pelos os caras que trabalham lá né seja bem-vindo a nossa ilha você tá aqui a mergulho a lazer o que você tava querendo aí eu nem tava planejando mergulhar nem nada aí chegou esse cara aí com os dreadlocks um rastafari loucão até achei que ele ia querer vender outras coisas pra mim aí ele chegou assim ah meu você já mergulhou? eu falei não nunca mergulhei porque aqui é demais aí ele falou assim ele mostrou o pé dele o pé tudo rachado eu falei nossa cara o que aconteceu com o seu pé? cara eu não uso sapato há 10 anos eu venho mergulhando aqui há 10 anos sem parar essa aqui é a vida que eu nunca mais vou deixar e o cara me convenceu então vou experimentar esse mergulho pra ver qual é que é e eu era o pior aluno fui o pior aluno de todos minha flutuabilidade era horrível não conseguia equalizar minha máscara não acertava de jeito nenhum só que a partir da primeira tentativa respirando debaixo d'água eu me apaixonei pelo negócio e em vez de eu estar aqui prestando atenção no meu instrutor eu ficava olhando ao redor e eu via ali o pessoal em câmera seguindo os peixinhos cinco metrinhos de profundidade desde o primeiro mergulhinho na água confinada eu já sabia que eu queria cair na água com a câmera e nos últimos dois mergulhos pra encerrar o meu curso um cara chegou lá e falou se você quiser eu tenho uma câmera aqui você pode alugar pra um dia só pra ver qual é que é e eu não conseguia nem me controlar mas eu tava seguindo os peixes seguindo aquela tartaruga que nem um desesperado com a câmera tentando tirar uma foto dela entendeu e aquilo lá ficou muito registrado na minha cabeça sempre quis toda viagem a turismo a lazer eu sempre quis estar tentando mergulhar tentando tirar foto de alguma coisa sempre começou assim seguindo seguindo os bichos debaixo da água e dois anos depois eu fiz o meu dive master nas ilhas Fiji foi ali que foi ali que eu vi que o negócio era legal que a diversidade dos corais da vida marinha do pacífico não se comparava com o que eu vi ali no Atlântico já mesmo estando ali no Caribe e já era outra pegada então eu falei se eu quiser realmente mergulhar profundamente nessa área de fotografia subaquática eu vou ter que ir mais profundo foi o motivo que eu quis fazer o dive master e eu parei por ali eu pensei várias vezes em continuar com o nível de instrutor entrar no mergulho técnico mas eu pensei meu o dinheiro que eu tenho eu acho que no momento eu vou comprar uma câmera melhor vou tentar arrumar um trabalho como guia como dive master e ficar aqui na Ásia foi aí eu fiquei desde 2011 até recentemente morando lá no sudeste asiático entre a Tailândia a Indonésia moro em Okinawa voltei para as Ilhas Fiji por uns meses passei pelo Mar Vermelho por uma temporada aí em total mergulhei mais ou menos uns 14, 15 países diferentes recentemente na Morte no Norte tive no Havaí fazendo um projeto por lá aí terminamos filmando os leões marinhos na costa do Canadá no inverno voltei para cá aí surgiu essa covid essa pandemia e estou aqui preso aqui no Brasil sem poder voltar para o mergulho infelizmente bom você tem visto para morar no Canadá nos Estados Unidos com todo mundo imagino né e você ficou preso aqui no Brasil é isso então no Brasil impressionante e a gente louco meu equipamento ali todo parado criando teia de aranha ficando mofado já desesperado para entrar na água tá bom mas é o meu desejo é que tudo se ajeite rápido viu cara sim com certeza e a parte que eu entrei na filmagem começou em 2012 quando eu cheguei no Mar Vermelho eu cheguei lá com a intenção de trabalhar como um guia como divemaster nos barcos fazendo os bate-voltas para os parques nacionais Ross Mohamed Tifore Tifore não Ross Mohamed eu nem lembro o nome mas faz todo tempo e e eu cheguei lá em 2012 o problema é que era no meio da revolução lá em Cairo então não tinha trabalho nenhum os caras chegaram lá meu você chegou aqui na pior hora você nem até os instrutores locais estão aqui tipo desempregado né aí nossa nem eu devia ter feito a lição de casa né e feito uma pesquisa antes de chegar aqui e tal aí um cara chegou lá o nome dele era Ossama é Ossama meu amigo até hoje eu chamava ele de Ossama Bin Laden né aí ele falou assim ó Marcelo se você quiser sobreviver aqui no Egito cara você vai ter que fazer algo que o pessoal não gosta de fazer pronto lá vem então o pessoal aqui é meio tímido né em questão aos turistas e tal e tem muito mergulhador aqui com que o pessoal quer ser filmado o pessoal quer levar a memória pra casa quer um videozinho num DVD num CD entendeu e se você tem alguma câmera se você tem a habilidade ou a cara de pau né vai eu te coloco num barco cara você faz lá uns filmezinhos dos bate-bolta dos caras e a gente pode conversar aí posso te arrumar um trabalho aí eu lembro que eu abri a carteira naquele dia eu tinha uns 50 dólares sobrando eu falei meu não vou falar não não né só que o problema é que eu nunca tinha feito um vídeo debaixo d'água na minha vida né eu tinha eu sabia mais ou menos tirar fotos por diversão como um hobby né já tinha a base na fotografia mas fazer filmagem foi uma coisa que tive que aprender assim de uma noite pro dia e eu vi que eu tinha uma câmera pequenininha mas ela já fazia filmagens em HD e a vantagem do mar vermelho é que a visibilidade lá chega às vezes a 50 metros água azul né e você tem os entias lá laranja roxa os fire corals que é bem amarelado laranjado então o landscape lá debaixo da água é muito colorido então não tem segredo se você mantém a flutuabilidade não tremer muito né meu sairia qualquer coisa que você tirasse ali ficaria com nível profissional praticamente falando né pra quem não conhecia conhecesse né e eu cheguei lá no dia seguinte no barco e eu me apresentei eu sou o Marcelo tô aqui eram 16 mergulhadores na Inglaterra e eu fiz um videozinho de 12 minutos e fazer a apresentação na volta né do bar pro continente e consegui vender 4 vídeos por 30 euros na época 30 libras eu acho e eu cheguei lá pro cara no dia seguinte ó eu consegui vender lá pros seus mergulhadores lá eles gostaram do meu trabalho né uma cara de pau mesmo né parabéns pode voltar amanhã então aí no dia seguinte eu fui lá no barco eram outros mergulhadores mesmo esquema tentei fazer os videozinhos de 10 12 minutinhos né e começou assim fiquei uns 6 meses trabalhando com aquela camerazinha no mar vermelho e foi ali que eu descobri que fazer filmagem era era o esquema sobreviver àquela revolução do Cairo lá com o mergulho felizmente que loucura cara que incrível história hein cara de vocês dois vamos lá já já o Dudu vai falar também como é que ele começou tudo isso aí bom deixa eu só dar mais uns boas noites aqui que tem uma galera importante aqui hein peraí vamos lá ah ah onde eu parei aqui Kleber Fabiano Eliberton Broly já tinha falado Marcelo Milano também Fernando Carlos Daniel Pedroso Maurício Medeiros Bruno Moura Riff Divers acho que esse cara mergulha Victor Lira Aquaria Riff Rodrigo Lozada Carlos Santos Maré Aquarismo Kleber Fabiano Fábio Terra Edson Ronda José Roberto Henrique Bastos Arthur Abner Luiz Carlos Alves Sigef Paraquedista com certeza já nos esbarramos em Boituva com certeza óbvio Anderson Mariotto Luiz Freitas Juno Andrade ô Juno fala meu camarada e aí tudo bom mais um mergulhador aqui hein ó você devia estar na live aqui velho hein beleza Gustavo Brasil Ipiranga Peixes olha o Kiusley Vanessa Moura Vital Pet Claudio Vidal fala ó outro mergulhador aqui o Claudio Vidal hein André Luiz Simões Aqua Project Gustavo Brasil beleza o que nós vamos fazer agora antes de tudo é o seguinte então eu vou mostrar algumas fotos que geralmente a gente vê no aquarismo pelos grupos Instagram e etc o Marcelo e o Dudu aí vão ter dor no olho provavelmente com as fotos que eles vão ver aqui mas vocês precisam ver isso aqui pra depois ver o que a gente o que se faz embaixo d'água entender por que que as fotos saem boas lá e aí hoje nós vamos fazer ao vivo aqui fotos legais do aquário e eu vou mostrar pra vocês como dá pra fazer isso aí de várias maneiras seja usando aplicativo diferente vamos abranger galera a fotografia o cara que tem o celularzinho dele depois uma máquina intermediária pra quem quiser mergulhar né Dudu de repente o cara quer mergulhar e tirar as fotinha dele com a GoProzinha dele né vamos ajudar esse cara aí e quem for quiser partir pro equipamento profissional igual o Marcelo utiliza tá e a gente vai estudar todos esses cenários aí então eu vou compartilhar aqui minha tela primeiro o pessoal vai ver e vocês eu queria a ajuda de vocês pra analisar então algumas fotos aqui tá beleza vamos começar aqui pela foto 1 tá o que que vocês acham dessa foto que vocês estão vendo tá aparecendo aí na tela de vocês deve tá né tá aparecendo aí aí então pessoal essa é a maioria das fotos que a gente vê o pessoal fotografando pelos grupos e por aí porque o uso do azul né nos aquários é muito grande né o pessoal principalmente que tá no início do hobby coloca a luz azul porque ela tem uma coloração maior por sinal Marcelo isso é um negócio legal de ter uma luz fluorescente uma luz azul pra quando vai fotografar ou não você já usou alguma vez uma luz azul ou já viu alguém usando pra destacar a cor do coral mergulhos noturnos a gente às vezes usa a luz azul pra capturar realmente essa essa cor fluorescente da proteína dos corais e algumas criaturas também né ah olha aí que legal legal muito bom então já se usa a luz azul no mergulho também né eu já li alguma coisa pô eu quero achar uma lanterna dessa daí pra mim porque dá pra ver muita pigmentação assim só que o mundo não é só azul né 99% do que você faz é com a cor com a luz branca né Marcelo correto correto quanto mais a gente desce que cor que cor desaparece primeiro então quando vamos dizer que nos primeiros entre os 5 a 7 metros do da superfície até os 5 7 metros você ainda consegue ver as cores naturais delas né eu digo assim pela vista você olhando da câmera o ponto de vista da câmera né você olhando sem a câmera só na máscara durante o mergulho você desce até uns 10 15 metros você começa a perder já aquele tom vermelhado né você já começa a perder aquela saturação né então pra você ter realmente aquelas cores originais que eles são realmente você precisa ter uma lanterna você tem que ter uma iluminação a caráter pra poder registrar as cores reais né é isso bom conforme a gente mergulha dependendo do lugar também a incidência maior é do azul o azul é a última cor que morre né no mergulho pelo menos é o que eu estudei sobre mas o verde a gente vê muita imagem esverdeada de mergulho né por que isso porque faltam as outras cores né é isso então porque desculpa Dudu você quer não não pode falar então a câmera ela você o sensor dela é diferente dos nossos olhos né então você mesmo você conseguindo ver um recife um mar de recife colorido quando você vai tirar a foto da câmera as fotos vão estar ou talvez muito esverdeadas ou muito azuladas né que o sensor não vai estar entendendo o que está acontecendo por isso que é muito importante você ter aquele controle do white balance do controle do branco né e que assim você vai estar resetando a forma que a câmera registra as imagens por exemplo você está adicionando cores que foram perdidas com a profundidade que você adquiriu debaixo da água como eu disse você vai descendo você vai perdendo aquele tom vermelhado você resetando o white balance você está colocando o vermelho dentro do sensor sendo assim você consegue registrar as imagens conforme você possa ver nos seus olhos e você você muda o white balance no mergulho ou não sim manualmente porque a cara vamos dizer a cada metro que você desce é uma intensidade de cor diferente correto então quando eu ensino meus alunos quando eu compartilho com o pessoal quantas com que frequência você trabalha com o seu white balance você renova você tira você reajusta novamente eu diria que a cada imagem que você tira você reajusta o white balance você tira a 10 metros de profundidade você está a 12 metros que não parece ser muito 2 metros de profundidade mas já está completamente alterado perfeito então fica aqui a primeira dica pessoal já de cara o Marcelo está acabando de dar uma dica que é se você não regular o white balance do teu celular você vai tirar foto sempre assim e outra a iluminação do aquário ela tem o fotoperíodo cada vez que mudar o verde o vermelho o azul e o branco você vai ter que regular o white balance da câmera ah mas a câmera do meu celular não tem white balance procura um aplicativo que tenha controle de white balance essa é a primeira coisa que você vai ter que fazer hoje eu vou dar uma dica aqui de um aplicativo que você não precisa comprar filtro nenhum filtro zero mas ele tem ajuste de white balance e do RGB e aí eu vou mostrar pra vocês essa mesma foto nesse mesmo momento eu coloquei um filtro só um filtro você usa bastante filtro também Marcelo ou não? não nada de filtro? não só por white balance então? white balance olha aí olha que legal tá vendo? mas obviamente que 100% do tempo você está usando flash você está usando luz porque assim você opina você vai usar ou o filtro certo? que vai estar no white balance ou você vai usar lanterna porque se você tiver com o filtro sobre a sua lente sim vai sair laranja tudo vai ficar extremamente avermelhado avermelhado tá bom a gente tem que ensinar os dois casos pra turma aqui né porque a lanterna a lanterna não vai funcionar aqui no aquário mas eu vou mostrar a próxima foto aqui que eu usei um filtro tá aqui o filtro deixa eu dar só uma um stop aqui esse filtro aqui esse filtro que é um filtro âmbar tá esse filtro você pode adquirir esse filtro aqui ele é de 15.000K Marcelo você deve entender mais do que eu aqui então olhem a imagem essa mesma foto que eu tiro ela com um filtro de 15.000K ah você precisa comprar uma lente dessa daqui não você pode pegar um gel uma folha de gel daquele da Rosco ou você pode comprar até sem marca na cor âmbar que se usa em Spotlight que se usa em festa em show que você vai pagar 10 reais numa folha grande corta os pedacinhos e você usa na frente da câmera tá essa é a primeira solução pra quem não não consegue instalar um aplicativo compra uma lente âmbar compra também uma lente amarela porque em muitos casos você vai precisar de um filtro amarelo esse aqui é 20.000K 20.000K tá e aí em muitas situações você vai poder usar os dois tá né muitos não querem adquirir esse clipe né existe um clipe só pra vocês saberem aí vocês dois olha lá que é da Olip Lab e você coloca no celular olha lá esse é o esse é o filtro de aquarista Marcelo e Dudu tá vendo beleza mas ele vem inclusive tem da tem da Polip Lab tem da da Mantis o Claudião tá aí representa a Mantis também pode dar o contato a qualquer site que quiser aí Claudião ó e tem até uma macro vem uma macro de quanto é acho que não diz não é tão porcariazinha que não diz qual é o macro mas cara isso já abre um horizonte pra fotografia num aquarismo gigante e pra quem for usar a sua camerazinha GoPro pode colocar o filtro né Marcelo certo e a lente de macro também e a lente de macro também e lente de macro também Dudu você usava filtro quando você fotografava ou não depende muito do equipamento quando era equipamentos mais simples a gente acabava usando o filtro por falta de recurso né eu comecei na fotografia na época da Nikonus 3 Nikonus 5 então eu tenho uma Nikonus 5 aqui em casa zero 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 na caixa na época do filme 35 minutos nas eras e mais vou falar que eu comecei assim com umas câmeras da Canon e eu não tinha muito como investir os produtos são caros né então eu investia muito em flash eram câmeras que não aceitavam lentes externas então a gente ia acabar usando os filtros depois que você passa por uma câmera profissional e aí isso tudo já começa a ser iluminado é só o trabalho de bater branco e flashes ou próprias iluminações para filmagem né em vídeo eu já cheguei a usar um pouco mais de filtro do que em fotografia beleza bom vamos mostrar agora para a galera aquela mesma imagem que eu tirei com um filtro que é a solução básica para o negócio tá vamos pegar aqui a imagem número 2 agora opa peraí deixa eu compartilhar de novo a tela aqui é esta aqui ó imagem 2 eu botei um fio coloquei um filtro não regulei nada coloquei um filtro amarelo esse filtro amarelo então se vocês forem comprar as folhas gel tem lá o amarelo é 101 se não me engano tá 101 e o âmbar é âmbar tem aí tem três tonalidades de âmbar tá tem no mercado livre é só entrar lá no mercado livre digitar filtro gel fotografia filtro gel ou tem da rosco também tá que é um pouquinho mais caro tá aliás é mais caro mas a qualidade é melhor então essa daqui é só com o âmbar e essa outra aqui já com o âmbar e o amarelo eu diria que não é nada de espetacular essa foto mas já é muito melhor gente do que a grande maioria publica quando não tem nenhum conhecimento depois eu acho que já vale a pena também aqui falar sobre o seguinte o que que tem de errado nessa foto pessoal primeiro a pessoa não desligou as luzes da sala pra fotografar desligue em tudo deixa só a luz do aquário acesa quando você vai mergulhar lá Marcelo também você você tenta desligar de tudo em volta né pra ficar exatamente com o teu foco no objeto a ser fotografado ou filmado né aqui no aquarismo não tem como tem como fazer algumas coisas então uma delas é limpar o vidro né pessoal se quer tirar uma foto bonita vamos limpar o vidro do aquário né segundo desligar todas as luzes da sala ah mas lá tem uma entrada tem que tapar se vocês querem uma foto bonita fecha lá deixa tudo escuro pra poder fotografar bem tá é as vezes é bom vocês desligarem a circulação do aquário que fica uma foto mais bonita ainda tá principalmente no led pra aquelas luzes aquele shimmer tá atrapalha um monte a foto tá principalmente quando a a máquina não é muito boa o celular não é muito bom aqui vocês podem ver ó que a minha o meu reflexo tá aparecendo no vidro não tá aparecendo a foto pra eles não tá aparecendo a foto pra eles mas tá compartilhando então peraí deixa eu compartilhar de novo ah que eu tô no preview aqui peraí vocês estão vendo aí? não vocês não estavam vendo também ah eu já sei o que que é peraí 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 eu vou compartilhar desktop que aí tudo que aparecer é compartilhado tá então mais uma vez pessoal essa é a foto número 1 olha lá reflexo só azul não usei filtro nenhum não regulei nada no celular e a câmera original do celular tá ah mas Jeff você tem um iPhone Pro 11 não importa aqui a intenção foi exatamente tirar foto horrível mesmo tá dessa foto pra outra pra próxima o que que eu fiz pra dois me digam se vocês estão vendo a foto aí eu vou acompanhar no celular estão vendo né deixa eu ver lá no YouTube tá essa foto eu já desliguei as luzes olha aí já ficou diferente e coloquei o filtro âmbar nessa foto aqui também com as luzes desligadas tá mas o filtro âmbar e o filtro amarelo tá pessoal ah mas eu não tenho dinheiro pra comprar uma foto gel que custa 10 reais usa o tic tac velho sabe o tic tac aquele o de menta corta o negocinho que coloca no celular e é real usem o que for pro bolso de vocês tirar uma foto legal pessoal tá essa já diria que é uma foto bem aceitável o que que eu fiz aqui nada mais além de colocar os dois filtros o âmbar e o amarelo agora pessoal eu vou mostrar pra vocês algo que é extremamente importante é isso aqui acontece no mergulho eu tenho falta de luz branca então o que que o Marcelo o que que o Dudu fazem coloca a luz do flash vamos colocar a luz do flash aqui ah mas eu não tenho flash no meu celular então coloca a luz branca da sua luminária se você não regular a sua luminária com luz branca você não vai ter uma foto bonita ah mas os meus corais não aparecem tão coloridos quando a luz branca então você tem que melhorar o seu aquário não é iluminação não é foto entendeu aí vamos trabalhar o aquário coloração dos corais eu vou mostrar agora essa mesma foto aqui um pouquinho de lado mas eu coloquei somente 40% de azul e 60% de branco olha a diferença já quer ver olha aí o que que vocês acham e eu tô usando o filtro âmbar aqui também sem photoshop nenhum não editei absolutamente nada nada tá agora eu coloquei luz branca 70 por 50% e 50% branco e aí eu cheguei nessa foto aqui ó tá óbvio tem um pouco menos de contraste aqui eu poderia melhorar depois mas vocês vão ter que mandar foto aí Marcelo tem que exercitar não tem não tem jeito né com certeza certo bom pessoal aí a gente vai falar agora das fotos tá é embaixo d'água tá aonde tá usando é um outro equipamento o equipamento profissional agora então Marcelo eu vou mostrar algumas fotos aqui tuas agora embaixo d'água com toda é a tecnologia possível obviamente é mas com ajuste de branco 4k tudo isso aí que você vai explicando depois tá combinado beleza então vamos lá então bom eu vou passar um slideshow de tudo isso aqui né e aí você vai vai falando sobre elas aí hein sim e aí manda ver Marcelo volta uma imagem por favor opa esta isso essa foto é tirada debaixo da água claro mas você pode ver que você tem o reflexo das árvores caramba do lado de fora e o que eu acho legal nessa foto é que você tem a mistura dos dois habitats né o subaquático com a floresta lá fora né e eu uso essa foto bastante como exemplo e pra você capturar dois ambientes assim ou uma foto angular pra você ter um tom mais natural é legal você sempre inclinar a sua câmera virada mais pra cima em vez de você tirar ela reta ou pra baixo né você tá por baixo do coral com a câmera virada pra cima apontando as árvores entendeu e assim você tem como você misturar os dois tipos de ambientes né numa forma mais natural então eu acho que é muito interessante você é diferente você fotografou num aquário geralmente você tira foto de cima pra baixo correto debaixo d'água pra você ter essa cor natural você tem que tirar de baixo pra cima isso que é interessante né você quer jogar bastante luminosidade bastante luz dentro do sensor da câmera pra você conseguir esse tom né você precisa bastante claridade pra você jogar a abertura bem mais baixa pra você captar bastante detalhes no fundo entendeu acho que esse é o lance da foto angular você sempre tirar um pouco mais pra baixo de baixo pra cima se for possível de uma forma angular né se você não falasse eu não imaginaria que essa foto você tirou debaixo d'água é mas é muito legal porque você tá vendo a refração também fez parte da foto isso que é legal né sim legal vou passando aqui e aí esse é um cavalo marinho esse é um ghost pipefish né é um ele é da mesma família mesma categoria do cavalo marinho né mas ele é um pipefish esse bichinho aí ele tem mais ou menos uns 4 centímetros né então não foi com a lente angular obviamente foi com a lente macro foi durante um mergulho noturno também o que eu gosto de fotografar no mergulho noturno que você tem a facilidade de você conseguir esse fundo mais escuro né o black background ele é mais dramático dependendo do do objeto que você tá fotografando já esse peixe ele já tem a tonalidade bem mais clara entendeu então você quer aquele contraste do fundo mais escuro entendeu e o que pra mim na minha opinião o que é mais marcante nas fotos macro ou qualquer outra foto de animais subaquáticos aí você tá sempre com a câmera com a lente na mesma altura do olho do animal entendeu que aí você consegue capturar aquele momento que o animal tá olhando pra você pra câmera isso dá transmite uma mensagem uma energia é muito muito bacana né você entra no mundo com o animal vou passando uau que foto hein cara meu Deus do céu sim esse é o Mantis como que chama aqui no Brasil vocês chamam como é que é lagosta boxeadora acho que eles chamam boxeadora isso é lagosta boxeadora aqui ó tem alguém que sabe tá bom vai lá vai falar o Mantis né ele você pode ver que ele tá bem olhando pra câmera ele tá bem centralizado além de estar bem na altura do olho dela pra retratos debaixo d'água isso é muito bacana esse bicho aí ele tem um soco muito forte né ele sabe que não dá pra colocar em qualquer aquário que ele vai quebrar o vidro né e tem muito mergulhador que não tem essa informação que vai lá com a câmera bem bem próximo né e e fica volta volta do mergulho muito triste porque a gente vai quebrar né uau legal esse esse tipo de animal ele é muito muito curioso também né você brinca com as luzes da lanterna antes de fotografar a coisa pra tirar foto você usa o flash mas eu mergulho não só com dois flashes mas com duas lanternas e com a lanterna eu coloco a luz vermelha e eu fico com minha mão brincando na na luz vermelha tampando e abrindo fazendo aquele flash de luz vermelha e ele fica muito curioso né então ele vem bem 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 perto mesmo então agora eu já sei como é que você faz pra chamar a atenção dos bichos na hora que você tá filmando ele parece que eles estão interagindo com você eles interagem muito com luz vermelha né isso funciona muito é filmar povo lula entendeu sépias eles gostam muito desse movimento de luz porque eles se comunicam entre eles trocando de textura trocando de luminosidade no corpo né então tem alguma coisa a ver ó mais aqui ó isso aqui é um nude branco ah isso cara agora que eu vi é um camarão em cima do nude branco sim esse é um nude branco né e tem um camarão esse camarãozinho é o imperador né ele ele tá sempre ele é muito preguiçoso esse camarão né então ele tá sempre pegando carona com as lesmas só que a lesma também é muito lenta entendeu então eu não entendo muito essa jogada mas novamente você vê que aqui eu usei uma abertura maior então o fundo pode botar uma foto bota a última foto por favor Jeff você vê que no fundo dessa foto ele já tá mais desfocado né o foco tá bem mais na frente então eu usei uma abertura bem maior pra dar o foco mais no camarãozinho entendeu muito legal então pessoal a segunda segunda dica aqui também façam fotos subaquáticas do seu aquário então ai Jeff mas como eu vou fazer isso galera aqui ó compra um case pro celular não precisa comprar uma câmera se você não quer investir compra um case à prova d'água esse case que eu comprei paguei 60 reais nele se você quer tirar foto bonita você vai conseguir chegar lá no pólipo do coral eu tenho eu tenho fotos aqui também vocês vão ver tem foto do Marcelo aqui de coral também vocês vão ver então comprem um case à prova d'água pro celular tem pra todos os modelos de celular e aí você é isso aqui é até 6, 7 10 metros entendeu mergulho o celular tira a foto lá de dentro da água você não vai nem precisar de macro né não precisaria dessa macro aqui ó tá ok então vou mostrar mais foto aqui e aí depois vamos passar para um outro tema aqui também deixa eu compartilhar de novo lá peraí próxima foto aqui caramba o que que é é um camarão vê como é que ele se adapta né a textura dele com o habitat né tem tem muitos crostaços eles tem a habilidade de mudar de cor né também pra se adaptar pra se camuflar onde eles moram né tem camarões principalmente que eles eles trocam de cor apenas de noite não se sabe o porquê exatamente se é o macho ou a fêmea que muda de cor né tem aquele camarão sexy shrimp ele tem ele é meio marrom mas de noite ele fica com um tom mais esverdeado é muito interessante tá vou avançando aqui quando você tiver é coisas pra falar e você diz pô essa daí é legal Jeff tá bom olha só que foto cara linda coisa maravilhosa tá louco olha frogfish é pequeno é pequeno esse Marcelo ou não tem tamanho da unha de um dedão mais ou menos caramba muito pequeno muito pequeno olha aí olha que coisa mais linda é um pipefish é isso isso é o ghost pipefish é um macho e uma fêmea né ó aí já apareceu coisa que o Dudu gosta hein bicho grande né e como né nossa que coisa mais linda ele só me limpa né cara eu faço tá no fogo é né olha aí cada foto linda a foto linda é e esse Marcelo é outro pipefish também diferente né Jeff volta naquela foto da manta por favor volta essa aí isso então se você vê a luz de ambiente tá por trás da manta correto ah legal então o sol tá esse era mais ou menos um pôr do sol então o sol tava bem baixo entendeu só que quando você tira a foto uma foto virada pra luz pra luz ou pro sol a foto fica bem escura né quando dá aquele reflexo então pra você conseguir tirar uma foto de um objeto que tá sobre a luz do sol e pra você conseguir ela a cor bem bem saltante assim né você tem que depender muito da da potência dos seus dos seus strobes né dos seus flashes então aí a jogada é você usar os seus strobes né os flashes com bastante bastante força bastante intensidade e jogar a abertura da câmera bem bem alta né bem pequenininha pra não entrar entrar o mínimo de luz ambiente possível entendeu legal pra você conseguir ser feito dos raios solares assim que eu acho bem dramático mesmo sim muito legal muito legal mesmo tá olha aí esse essa imagem de um de um vulcão na ilha de Tsumbawa Tsumbawa e é um vulcão ativo ele tinha três crateras né aí explodiu recentemente né uns cinco anos atrás e ficou bem menor e continua ativo esse vulcão né então quando você mergulha lá a areia é totalmente preta por causa da lava do vulcão né e se você coloca a mão de baixo na areia a areia é quente pra caramba e na areia tem uns pontos uns pontos desse 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 vulcão que você vê as bolhas saindo de baixo da terra também né legal a área vulcânica assim é muito interessante pra acompanhar o crescimento e o desenvolvimento dos corais também porque eles crescem de uma forma extremamente saudável e rápida também tem muitos vulcões no mar banda tem um especialmente chamado gunum api e tem uma lava que saiu que saiu do vulcão entrou bem na água né então tem uma área bem grande coberta de lava e vai muitos biólogos marinhos lá todo ano estudar o porquê que esses corais duros crescem com tanta rapidez eles crescem numa velocidade de 20 anos mais rápido do que o normal comparado com outras áreas outros recifes né é bem interessante acompanhar não só os corais mas tem criaturas diferentes animais diferentes que só crescem que só vivem nessas areias escuras né que é muito interessante joia muito bom vou passando aqui mais algumas fotos e mais pra frente pessoal se vocês querem ver o acasalamento de mandarins fiquem ligado aí porque o Marcelo já já registrou esse momento aí hein é algo que eu sempre imaginei no aquarismo e então fiquem ligados que a gente vai passar mais tarde aí isso aí olha só que coisa maravilhosa onde que é isso aqui Marcelo então essa imagem desses corais foram tiradas exatamente naquele vulcão né no vulcão que você mostrou a foto é esse aqui são corais leather né corais moles a gente chama né são muito lindos esses corais eu sou fã também de leathers assim pena que eu não posso ter no meu aquário aqui porque porque é pequeno né então não é indicado né e essa daí fala aí esse é o teu equipamento então sim essa é a minha criança né a gente viaja o mundo tirando foto com ela essa foto também é antiga eu já tenho luzes diferentes os flashes são diferentes também mas dá pra ter uma ideia do equipamento que a gente leva debaixo da água pra registrar fotos e vídeos debaixo da água né sei que loucura hein você você pilota drone também sim faço imagem drone né que acho que é importante você principalmente na filmagem é muito mais fácil você contar uma história num vídeo quando você começa com imagens aéreas mostrar a geografia mostrar a localização que você tá né e morando no barco lá na Indonésia por três anos você nunca sabe que vai estar em alto mar a gente encontrou com muitas baleias raras na Indonésia também migrações de baleias azuis né e então ter um drone é é obrigatório não tem cara eu vou falar uma coisa pra você se eu mergulhar num lugar desse aqui que nós estamos vendo aqui nessa foto aí eu acho que eu choro velho eu choro você já deve ter mergulhado num lugar assim né Dudu sei lá tá louco ah cara a gente já vejei muito mais do que tô vejando agora né mas é tem lugares aí que são mais esquecíveis cara é é lindo demais é valeu alguns dos melhores lugares que você já mergulhou e já já presenciou situações aí fala pra nós olha eu sempre divido um pouco assim é sobre os lugares o que que a gente vai encontrar embaixo da água no mergulho né se eu quero ver bichos grandes é bichos grandes cara a menor viagem que eu fiz eu acho que eu posso citar duas e uma principal Galápagos é onde a gente consegue ver os animais gigantes né é Galápagos você mergulha em Darwin no arco de Darwin e a gente fala que é tudo junto e misturado você cai na água e você olha pro lado é é é tubarão galapeno é cardume de tubarão martelo atrás morenas verdes de 3 metros do seu lado raiamãs passando daqui a pouco vem gorfinho atum de 200 quilos gigantes é aí você fala e eu com a câmera na mão você fala por onde eu começo né é muito louco então acho que Galápagos ele traz isso tudo pra gente bicho grande né e claro que você tem um mergulho assim de extrema corrente é um mergulho muito técnico né depende da ilha que você tá em Galápagos gostei muito das Maldivas Maldivas eu fiquei no resort lá por por sete noites né e fiz boas imagens é curti muito o visual foi a única vez na vida que eu vi um Fox Shark foi nas Maldivas né e não consegui captar a imagem dele porque eu tava contra a luz e de repente ele vem passando assim na na minha linha na minha profundidade então não deu tempo de fazer ajuste as fotos ficaram muito escuras né mas as Maldivas tem um um colorido muito lindo né lírios do mar maravilhosos é estrelas do mar assim diferentes bonitas o Taiti fiquei 20 21 dias no Taiti fazendo 3 4 ilhas basicamente é primeira ilha foi uma decepção total um fundo de coral muito morto fui pra segunda ilha que era Bora Bora falei opa aqui já tá já tá começando a ficar legal com os Shark Divers em Bora Bora tenho boas imagens disso e um tubarão limão de uns 3 metros interagindo demais comigo principalmente porque assim é legal às vezes as pessoas entenderem quando eu quero acho que o Marcelo não sabe muito isso quando eu quero boas imagens eu me afasto daquele pack daquele grupo de pessoas e eu fico longe me afasto 20, 30 metros e às vezes o tubarão fala aqui aquele cara sozinho lá deixa eu dar uma chegada mais de perto e dar uma conferida melhor então ele me cercou demais no mergulho foi muito legal e depois por último a gente foi pra Rangirô e aí meu amigo Rangirô você fala para deixa eu descer é aqui que eu quero ficar só pra você ter Rangirô ela tem basicamente quase dois pontos de mergulho um chamado Tiputapaz e tipo não sei o que bom não Avataru Tiputapaz lembrei Tiputapaz o que é isso? você tem uma passagem oceano e a lagoa chama de lagoa então você cai no oceano você cai no azul o fundo está 200, 300 metros de profundidade então a gente descia uns 30 metros e a corrente vai levando a gente exatamente em direção à passagem então você vem fazendo fotos de imagens mergulhando com animais de 30, 40 metros de profundidade depois você faz uma transição para animais de 20 metros aí você já está ali chegando na barreira de coral e aí vem peixe da poleão galha branca de recife aí já vem aqueles coloridos e você meio que afunila no canal e você entra dentro do canal e dependendo do horário em Rangirua é o horário onde a maré baixa mais a correnteza aumenta e as ondas aumentam também então assim eu fiz eu fiz mergulho que tinha cara surfando a 3, 4 metros sobre minha cabeça tinha quilha passando e tudo passando embaixo do meu pé tinha tubarão tubarão acho que era o riff o galha preto nadando ali numa boa interagindo com surfistas então o Taitino foi muito legal ver essa interação e em tipo tapaz era acho que se não me engano era 3 horas da tarde os golfinhos eles vão surfar nas ondas então todos os botes de mergulho saem também pra gente pegar os golfinhos surfando nas ondas e a gente passa embaixo mergulhando e eles interagindo com a gente porque ele pula ele surfa ele pula ele surfa depois ele vem te ver ele vem dar aquele encontro com você então o mergulho no Taitino foi o que que chamou muita atenção isso outro mergulho que eu gostei muito assim e é legal que você consegue fazer duas coisas bem distintas África do Sul África do Sul a gente fez um lugar chamado Sodoana Bay Sodoana próximo a Moçambique são 9 milhas de barreira e nessas 9 milhas você tem eles falam que você tem muito mais vida do que a barreira australiana então assim os rasos onde a gente mergulha com tubarão mangona peixe serra garoto a batata de 80 a 90 quilos gatilho palhaço acho que o pessoal entende um pouco esses nomes muito mais do que eu Lion Fish cara borboletas demais raiatorpedo não sei se você já ouviu falar da raiatorpedo você já conhece a raiatorpedo Varsano a raiatorpedo pequena toda bonitinha e a raiatorpedo ela dá uma descarga elétrica na água a água é o maior propagador da eletricidade então é muito fotógrafo cinegrafista dá uma torcida lá com a raiatorpedo e depois você sai do sudorano você vai se tirando a burba e aí você faz o mergulho acostumado aos tigres como que é esse mergulho acostumado aos tigres a gente sai tudo em bot inflável na África do Sul muito usado bot inflável essas ondas e ele para no ponto no ponto de mergulho joga-se o latão o engodo o galha preta chega em segundos em média 50 galhas pretas né e aí a gente não pode cair na água então a gente fica interagindo com galha preta da superfície os guias jogam peixe a gente coloca a câmera embaixo d'água faz foto tira porque eles vêm pra cima quando aparece a primeira barbatona do tubarão-tigre aí a gente cai na água né e aí assim você tem o engodo os mergulhadores se posicionam ao redor do engodo né os teres tem o interesse principal dele é a comida é a alimentação não são os mergulhadores né e a gente fica interagindo aquele mergulho é um mergulho que a gente fica derivo flutuando a corrente vai levando e a gente vai embora então a gente tinha mais ou menos quatro a cinco tubarões-tigres por volta de quatro metros de comprimento uma fêmea muito grande né e por volta de cinquenta galhas pretas né quem passa esses números pra gente são os guias os guias que ficam na superfície e eles que passam esses números pra gente é e tem imagens maravilhosas cara eu fui fazer uma matéria pro Sport TV na África do Sul e nessa matéria a gente conseguiu gravar o tubarão-baleia tubarão-tigre o galha-preta o galha-branca de Recife o mangona peixe-se a gente trouxe muita imagem legal cara que coisa incrível que coisa incrível são quatro assim maravilhosas que eu posso lembrar agora assim legal Dudu que coisa mais incrível você vai falar mais disso aí eu vou agora mostrar pra turma também que tá me pedindo já ali o aplicativo pra fazer a foto eu tô agora aqui só pra turma ver peraí deixa eu mostrar porque que eu tô como é que eu tô aqui usando eu tô com o meu gimbal aqui mas esqueça o gimbal o gimbal é só pra vocês verem uma imagem bonita não tremida eu vou fazer uma filmagem e vou fazer uma foto ali com um aplicativo sem usar filtro nenhum tá então eu vou sumir com a minha câmera daqui agora imagino que deva tá aparecendo e eu vou compartilhar a tela do meu celular tá a ideia é compartilhar a tela do meu celular aqui agora então vamos lá compartilhar ah deixa eu só dar o peraí eu tenho que dar pra mim mesmo aqui esse outro cara aqui direitos de administrador make host isso segura aí turma tá vamos ver agora se eu consigo compartilhar aqui beleza vocês estão vendo a tela do meu celular aí né estão vendo jóia então pessoal qual é o aplicativo que vocês vão buscar depois se chama Aquarium Cam esse carinha aqui Aquarium Cam beleza olha só que legal gente eu vou agora pegar uma imagem aqui do aquário tá e usar esse cara eu já deixei propositalmente aqui ó tá azul meu aquário tá com muito pouco branco aí certo mas eu vou tirar uma foto assim mostrando pra vocês sem usar filtro nenhum você tá me escutando Dudu e Marcelo aí só pra eu estar me escutando beleza olha só que eu vou fazer que esse aplicativo tem se eu quiser eu posso selecionar a cor do gel do meu filtro aqui automático olha lá tá ó posso mudar a cor dele aqui interativa ou usar gel nenhum nós falamos do balanço do branco né Marcelo aí aqui o balanço do branco ó eu posso ajustar como eu quiser o balanço do branco aqui nessa foto tá ó já esse azul já ficou muito mais tolerável mas vamos fazer o seguinte vamos deixar aí normal e usar sem nenhum preset vamos passar pra RGB o que que tá acontecendo nesse caso aqui olha a quantidade de vermelho olha a quantidade de verde olha a quantidade de azul que eu tenho se eu passar o azul pra cá é isso aí que acontece quando vocês tiram foto sem filtro nenhum sem regular o celular sem poder regular vermelho verde e azul vamos fazer o contrário então eu vou tirar praticamente todo o azul e subir o vermelho acabou o problema olha aí a foto legal posso colocar um pouquinho de verde se eu quiser e um pouquinho de azul aí ficou mais natural e não ficou alaranjado e a minha mão não ficou nada de é blumen group tá vendo ou seja eu tô pegando aqui muita cor natural ainda tá óbvio que se eu ligar o branco aqui agora na minha luminária vai ficar muito melhor pra fotografar como eu mostrei antes mas vocês usando o aplicativo certo pessoal esse aplicativo se eu não me engano o pessoal pode olhar Aquarium Cam tá ele custa 2 dólares e 99 tá então pessoal fica aqui a dica do Aquarium Cam eu consigo inclusive filmar com ele também tá ó vamos fazer um filme aqui ó tá e eu já vou dar mais algumas dicas aí de filmagem também ó só passar pra cá e eu consigo fazer um filme com isso aí tá certo beleza agora vamos fazer o seguinte aqui ó estão me ouvindo aí ainda né só deixa eu fechar o aplicativo aqui que agora deu tilt né vamos lá de novo aí beleza voltou é o que eu queria mostrar pra vocês aqui também quer ver ó white balance já mostrei ah é vamos usar a câmera normal do celular agora pra fazer vídeo tá algo que é extremamente é importante que o Marcelo também pode me ajudar aí vamos fazer um vídeo né cadê o vídeo aqui só tá foto cadê o vídeo ah ele não permite eu gravar vídeo quando eu tô compartilhando a tela mas é ajustar em HD pra 60 quadros correto Marcelo tô falando bobagem ou não 60 quadros a imagem fica muito melhor com certeza principalmente se você quiser editar depois fazer coisas em slow motion né sim você tem mais definição também eu acredito né é e o outro caso eu tenho usado bastante aqui é filmar em câmera lenta é em slow motion porque aí você vai poder fazer um vídeo muito mais suave mesmo que você não esteja usando um gimbal como eu tô usando aqui agora você vai usar aí o teu aplicativo tudo etc e conseguir tirar uma foto legal né fazer um vídeo legal tá beleza deixa eu voltar pro meu computador então eu vou deixar o link do do Aquarium Cam tá na descrição tá pessoal na descrição do vídeo deixa eu voltar aqui pro zoom vamos lá parar de compartilhar vocês conseguiram ver direitinho aí ou não legal jóia isso aí que eu queria que a turma visse mesmo porque ele esquenta ele esquenta a temperatura né você trabalha muito esquentar a temperatura você chega no tom que você quer muito legal isso aí então e é um aplicativo entendeu vai pagar aí 3 dólares 4 dólares mas já resolve o problema e a galera consegue tirar uma foto legal sem comprar nem filtro tu vê né tá beleza deixa eu só desligar aqui meu gimbal e a gente continuar aqui vamos pras fotos do Marcelo lá agora Dudu aproveita antes da gente ir pra lá então fala uma coisa pra mim Dudu é eu como aquarista procurei você então pra a gente fazer um curso de mergulho agora sim peraí resgatar o Dudu agora sim é o Dudu tá entrando aí de novo beleza beleza não travou não turma estamos de volta já pode ficar tranquilo se eu soubesse desse aplicativo eu não teria comprado uma câmera tão grande mas é bom cara já demos várias dicas aí hoje beleza pessoal voltamos desculpa não o que que eu fiz eu passei eu como host pro celular e encerrei a transmissão lá e derrubei todo mundo né beleza mas já estamos no ar de novo tá tudo conectado sem crise nenhuma Dudu fala pra gente então como é que alguém começa a mergulhar se quiser o que que precisa fazer pra mergulhar fazer um treinamento um curso bom vamos lá primeiro passo procurar uma escola de mergulho no bairro onde mora ou do seu instrutor de confiança ou aquele que é indicado pelos amigos né então assim o curso de mergulho é uma agência internacional que regulamenta isso então é muito importante o cara saber se a escola que ele tá qual agência que tá regulamentando se a escola do cara tá ativa se o instrutor é ativo e aí se matricular no curso básico o curso básico o aluno ele aprende basicamente a tudo né desde flutuabilidade montagem de equipamento entradas e saídas de água todas as técnicas de emergência já ensinada no curso básico desalagamento de máscara procedimentos de emergência e aí ele ele primeiro etapa ele faz as aulas teóricas faz as aulas de piscina e ele tem que ir pro check out o que que é o check out é onde onde eu o instrutor consigo lapidar o aluno onde eu vou dar aquela polida tentar acertar ele em mínimos detalhes né e claro que pra alguns alunos o check out também serve pra apresentar o fundo do mar apresentar visibilidade temperatura vida marinha né composição de fundo o cara às vezes nunca viu aquilo né e ele faz quatro mergulhos de check out ele sendo credenciado ele recebe uma credencial internacional pra mergulhar até 18 metros de profundidade ok se esse aluno tiver menos de 15 anos o processo é o mesmo só que ele só pode mergulhar até 12 metros de profundidade beleza e depois ele pode guiar a carreira dele de mergulho então são vários cursos que ele poderia fazer tá ótimo então nada de muito especial quantas horas é um curso de mergulho do BASO Open Water Open Water a gente tá falando mais ou menos aí entre seis a oito horas de aulas teóricas a gente fala em mais ou menos seis horas de aulas confinadas aulas confinadas pode ser piscina pode ser uma praia lugares rasos né quatro mergulhos no mar esses mergulhos tem profundidades que tem que ser respeitadas o aluno pode começar mergulhando fundo em profundidades entre quatro a seis metros e ele poderia chegar no último mergulho até dezoito metros que é o limite da credencial dele maravilha maravilha então tá ótimo ótimo muito fácil qual o custo hoje de fazer um curso de mergulho você pode falar ou não pode posso claro hoje você faz um curso de mergulho o pacote total pacote total entre aula teórica piscina check out a gente tava falando por volta de dois e trezentos dois e quatrocentos o que tem nisso daí material didático tá duas aulas teóricas aulas de piscina o equipamento autônomo que é cilindro colete regulador cinto de lastro roupa e o check out o check out já tá incluso duas diárias de pousada com café da manhã duas cedas de barco quatro mergulhos e a credencial então é muita coisa envolvida em apenas dois mil e quatrocentos reais dois mil e trezentos que são hoje que estão variando os cursos de mergulho falei o teu áudio Dudu alô sumiu no áudio agora é falta a última parte aí fala só falei que nesses dois mil e quatrocentos inclui também o final de semana dele no check out com pousada café da manhã saídas de barco todo equipamento incluído os quatro mergulhos e a credencial então nesse tudo isso daí que legal Dudu e vou dizer uma coisa a minha mensagem aqui para os aquaristas é o seguinte se você quer melhorar o tanto entendimento do teu aquário se você é uma pessoa ligada com o aquarismo né se você gosta de fotografia e filme eu gosto de tudo isso aí cara tem que fazer um mergulho velho tem que fazer porque você vai você vai ampliar muito mais você vai ver o sargentinho por exemplo né Dudu disputando o território com o outro mesmo num lugar gigantesco aí vem o cara para mim e pergunta posso colocar dois yellow tang no meu aquário de 150 litros entendeu não vai dar certo cara não vai dar certo né no sargentinho no recife grande não dá imagina né sem sargentinho né cara mas é muito legal isso no mergulho acho que a gente consegue ver isso um pouquinho no aquário com certeza mas no mergulho a gente consegue ver o peixe no habitat dele como ele é no natural então por exemplo já vi peixes disputando o território já vi crostaços disputando a sua casa nova o Budião o Budião ele entrando ele fazendo a formação dele com a bolha dele né para quem não sabe o Budião ele secreta uma gosma de dentro do 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 seu estômago e ele se envolve dentro dessa gosma e ele dorme lá dentro então assim às vezes você vê o peixe fazendo isso ou ele já feito e ele dentro da bolha para que que essa bolha essa bolha tem um odor forte que afasta o predador olha só consegue detectar o cheiro do peixe da presa então o predador vai embora ele fica tranquilo ele dorme dentro da bolinha dele e no dia seguinte de manhã no mergulho diurno você consegue ver o restígio dessa bolsa parece uma é uma clara de ovo é uma clara de ovo batida é uma bolsa é uma clara de ovo parece com isso daí então no mergulho você consegue ver essas coisas né a viva ali a cores né cara você acho que o respeito que você traz para a sua vida é conhecendo esse ambiente o respeito que você vai ter com o seu próprio aquário é muito maior né você sabe o quanto esse peixe ele vivia bem no habitat dele ele foi colocado no aquário então você começa a respeitar muito mais isso acho que é muito claro só uma relação aqui Dudu o bodião é o Rassi que a gente tem dentro do aquário é o Rassi tem bodião pequeno e bodião grande o Rassi que é da família Rassi ele dorme assim é mesmo eu já vi várias vezes no aquário ele faz essa gosminha ele se enterra no substrato e dorme ali outra coisa eu queria perguntar para o Marcelo Marcelo você já presenciou aquele os parrotfish os peixe papagaio excretando que ele despeja aquela areia aquele negócio ou não? sim já? já eu não sei se você sabe ele não para ele come o dia inteiro ele defeta o dia inteiro defeta o dia inteiro então aquilo lá que ele defeca é carbonato de cálcio é dali que forma o recife de coral aquilo ali no aquário o que a gente faz? a gente repõe elementos a gente repõe os elementos químicos no aquário aqui e lá eu vejo muita gente que quer capturar esse peixe e colocar dentro do aquário isso é o maior crime porque você quebra todo o ciclo do recife de coral então você já viu várias espécies imagina disso aí sim legal muito bom ó tem algumas perguntas aqui Dudu esses mergulhos são com oxigênio é óbvio não é isso não posso usar o termo errado a gente tem o ar comprimido no mergulho então o mesmo ar que eu estou respirando aqui sob pressão e aí a gente tem o ar comprimido então assim esse curso que eu falei ele sai formado como mergulhador autônomo ou seja usos de cilindro mergulhador autônomo então no pacote está incluído tudo galera tudo que vocês precisam aí quando não há oxigênio quanto tempo se fica embaixo d'água nenhum é isso quando acaba o oxigênio acho que essa é a pergunta quando vamos supor quando a gente entra na reserva a gente tem um instrumento que marca a quantidade de ar esse instrumento pode ser analógico digital quando a gente entra na reserva a gente dependendo da profundidade e do consumo claro a gente tem aí tranquilamente uns 10 minutos para chegar às superfícies para voltar com calma então isso tudo ele aprende no curso ele vai entender o consumo dele ele vai entender que profundidade equipamento estresse ansiedade influencia no consumo dele né você lembra bem do seu check out né quero um ah então o Marcelo vai rir agora cara só não me apelidaram de V8 por não sei porquê velho mas o primeiro mergulho eu acho que durou uns 15 minutos no meu cilindro foi o check out mais rápido da minha vida uma coisa que me impressionou no mergulho é que eu vi pessoas em forma pessoas fora de forma até pessoas deficientes né Dudu mergulhando então se você é fora de forma alto baixo e etc você pode curtir o mergulho numa boa porque ali todo mundo pode ter o mesmo peso né porque você equaliza e acabou né é isso não e uma coisa importante é legal frisar isso o curso é igual pra todo mundo tá então não é porque ele tem uma uma deficiência na perna porque ele é ele é magrinho gordinho é uma criança o curso é igual pra todos e uma outra coisa bacana Jeff é você viu a tua evolução no meu mundo né então assim quando o cara vai pro check out tem vários fatores né é ansiedade é a primeira vez no fundo é aquela novidade isso faz a gente ter um consumo maior e claro é equipamentos ajuda a gente é a respirar melhor eu entendo melhor o meu equipamento eu tenho um equipamento com uma performance melhor pra mim né e eu acabo evoluindo no mergulho você viu o teu evolução o mergulho que você fez comigo em Paraty é basicamente dois mergulhos eu estou em Paraty o tempo de fundo é igual a um mergulho que você fez em Alcatraz você vê que você aumenta muito o teu tempo de fundo e o cilindro é o mesmo claro você em Alcatraz teve profundidades profundidades muito maiores que isso faz aumentar teu consumo e você vê então que a gente acaba evoluindo tem que estar praticando entendeu é isso aí eu vou mostrar mais uma coisinha aqui pra turma pera aí antes da gente ir lá pras imagens do Marcelo é deixa eu entrar aqui de novo pera aí vou mostrar um mergulho que a gente fez lá Dudu lá em eu só não quero derrubar de novo em Paraty pera aí segura aí segura aí galera estou compartilhando a minha tela aqui de novo pra mostrar duas coisinhas pra vocês cadê os participantes aqui host esse cara aqui joia microfone pode ficar aqui ó vou compartilhar minha tela aí tá me diz aí quando vocês verem minha tela aí vocês estão vendo pessoal vou mostrar mais um aplicativo pra vocês aqui ó que se chama divemice divemice tá legal vou botar aqui é esse aplicativo aqui esse é pra mergulho já né pro aquarismo não vai ser de muita valia pra gente mas olha só que legal eu vou pegar um vídeo aqui tá underwater video vídeo embaixo d'água tá e vou pegar um vídeo nosso Dudu lá inclusive de Paraty esse lugar aqui o Dudu até vai falar sobre esse lugar aqui hein só quero ver esse aqui vai ser legal deixa eu ver aqui se é esse vídeo não não é esse aqui não cadê 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 segura aí tá aqui ó olha só esse vídeo aí hein tá assim é né o que que é isso aí Dudu explica esse lugar aí o que que é isso aí é na Ilha dos Meros é a estátua do Cristo Redentor essa estátua eu comprei no Budas Arts em 2004 pelo número e eu fundei ela em 4 de janeiro de 2005 era um laboratório né porque uma estátua de 1,70m de concreto a gente vinha durante semanas verificando o quanto que ela agregava de vida né e era um projeto de transformação de recifes artificiais marinhos então essa estátua aí tem minha assinatura nela aí legal olha só então Dudu essa imagem bom desculpa primeiro pela filmagem de prego né que é minha primeira filmagem mas aqui tem algo que eu fui lá filmar que é um peixinho que geralmente a gente tem no nosso aquário aqui que no litoral na costa brasileira está em extinção mas ele já é reproduzido em laboratório que é o elacantinos figaros que é o neon gob que você conhece está ali o neon gob ali atrás do coralzinho cérebro ali só que essa filmagem está horrível eu filmei com uma gopro sem filtro nem nada esse software aqui se eu aplicar aqui em color correction olha só o que ele faz galera caraca ao vivo olha o que o cara faz eu não fiz mais nada gente mais nada eu só instalei esse software que é gratuito ainda carrego a imagem ali dentro aperto o botão de color correction e a minha imagem está perfeita está aí querem ver só dá para ver ao vivo aqui sem a correção com a correção olha aí eu não sei se está aparecendo no meu YouTube ainda mas vai aparecer vai aparecer vai aparecer lá legal não chão de bola olha aí olha sem correção com correção você salva depois isso aqui e ele edita mesmo que seja de 4K Marcelo ou seja cara o que nós estamos fazendo aqui hoje é compartilhar experiência em diferentes níveis galera muita gente vai falar pô mas jamais vou chegar no nível do Marcelo não sei mas o que nós estamos dando aqui hoje é ferramentas Rift Tech só no Rift Tech que vocês veem isso aí beleza então Dive Mais é o nome do aplicativo tá beleza bom agora não posso derrubar transmissão da tela parar de transmissão com o zoom parar beleza agora deu certo agora deixa eu passar o host para mim aqui agora espera aí esse aqui sou eu esse cara aqui agora tornar anfitrião beleza voltei voltei com meus poderes aqui agora vamos lá então Dudu mais imagens então mais imagens bom a galera deve ter pirado com isso aqui imagino eu né ah qual a escola Dudu ah não tem mais gente perguntando eu tô de abusada já respondeu maravilha maravilha joia vamos lá então vamos compartilhar aqui a minha tela e ir lá para as imagens do Marcelo vamos lá olha aí voltando mais uma vez cara que impressionante esse lugar fala um pouquinho desse lugar aí deixa essa foto aqui Marcelo essa imagem foi tirada em Raja Ampat na costa oeste da ilha de Pápua localizada bem na divisa entre o oceano Índico e o oceano Pacífico né bem ali entre os dois oceanos então isso torna esse local o local com mais biodiversidade subaquática no mundo entendeu só nesse só nesse local tem 537 espécies de corais duros para você ter uma ideia nossa senhora e aí você passou com o drone perto disso aqui viu e fotografou é isso? sim essa área aqui é muito rasa não tem muito fluxo de água a gente mergulha mais mais na parte de fora desse complexo de ilhas né mas é impressionante temperatura d'água 28, 29 graus o ano inteiro e você vê que a formação de rochas são como chama? limestones as pedras é uma formação não vulcânica mas é um outro tipo de rochas né é incrível impressionante a parte de fora desse complexo você tem um drop-off que vai até uns 30 metros de profundidade né e a diversidade de corais é incrível são 1500 espécies de peixes que tem nessa região também é bem bacana vamos passando aqui então olha só que coisa maravilhosa isso barbaridade olha só isso aqui cara essa é a parte de fora que eu estava falando sim sim essa ilhazinha ela tem o formato de um nude branco dá pra ver as anteninhas né verdade e esses lugares tudo aqui é lugar de mergulho lá quantos pontos de mergulho tem isso aqui lá centenas nossa senhora cara tá aqui o lugar que eu quero conhecer que é Raja Ampat é Papoa Nova Guiné é isso? é ali? é naquela área Papoa Nova Guiné é um país mas na parte oeste ela faz parte da Indonésia então a ilha é Papoa Nova Guiné ela tem tem uma parte que é tanto da Indonésia como outro país deles próprios é um conjunto de quatro ilhas grandes Raja Ampat significa quatro reis quatro reinos que representa as quatro ilhas maiores do sul ao norte essa baleia sperm whale você tem uma migração muito grande de baleias eu nunca imaginei que isso ia estar na Indonésia na verdade essa migração de baleias de cetáceos passa muito entre setembro entre setembro e novembro tem muita baleia que passa pra cima e pra baixo é um dos motivos que eu quis aprender a pilotar um drone porque fazer imagem é muito raro você encontrar você acordar tá tomando café da manhã você olha da janela do barco tem um monstro gigantesco não tem como você não tem um drone eu não tive a oportunidade de filmar as baleias debaixo da água ainda mas é uma hora parece meu Deus do céu tá louco esse é um vulcão uma cratera esse vulcão esteve debaixo da água ele foi crescendo crescendo e a cratera ficou pra fora e hoje tem uma tem uma uma lagoa dentro a água não é tão nem tão salgada mas também não é água doce porque ela foi acumulando água água da chuva então a água ficou mais como fala brackish entendeu essa foto foi tirada dois anos atrás com o drone e eu ganhei na verdade o segundo lugar nas Nações Unidas um campeonato com essa imagem foi o maior prazer gigante muito lindo cara muito lindo nossa senhora temos que mostrar um vídeo olha só olha os pontos de mergulho aí do Deus bom vamos acabar essa quarentena que eu preciso viajar também cara sim muito vou passar um pouco mais aqui Marcelo tá fofo eu quero passar um vídeo aqui pra turma também pelo menos um pedaço do vídeo né cara tá vamos já compartilhar aqui pra quem quiser Marcelo o teu canal né vamos pegar aqui o teu canal o teu canal youtube.com barra bug dreamer acho que é isso aí isso correto será que cai lá ou não direto caiu então pessoal aqui ó se inscrevam no canal bug dreamer do Marcelo eu queria mostrar uma coisinha aqui Marcelo né nesse teu último vídeo aqui é aqui que tem a os mandarins né sim é aqui que tem os mandarins e cara outra coisa você tem um cara um dom pra edição assim que que é o meu estilo que eu que eu gosto né é o footage né ou seja cara é um conjunto de edição que te leva a contar uma história sem sem locução sem nada pra você vivenciar o que a pessoa tá ali né cara isso é muito legal né esse tipo de edição que você faz né é como eu disse antes é muito mais fácil você contar uma história de um local usando apenas você começando com imagens aéreas que você mostra o local que você tá né sim eu acho legal você é que eu não tenho a voz muito boa pra fazer a locução pra narrar o vídeo por fundo por fundo eu tive que conseguir colocar uma história montar uma história sem usar palavras né mas quando você tá quando você trata de imagens subaquáticas você faz a combinação corais imagens angulares imagens macro a fauna crustáceos povos né a civilização local eu acho que você sabendo usar a sequência das imagens você sabendo usar a música certa com o ritmo correto entrando e saindo conforme a cena vai entrando e saindo entendeu questão de edição é quanto mais você faz igual mergulho né melhor vai ficando você vai claro qualquer um nesse caso aqui acompanharia o mergulhador né você pegou e manteve a câmera ali pra ele sair do foco né e pessoal todo mundo que vai fotografar que vai filmar o aquário tenta contar uma história que aí você vai vai conseguir extrair muito mais disso aí né realmente isso aí eu sou fotógrafo pra quem não sabe Marcel eu sou fotógrafo profissional eu me formei a minha esposa também se formou então a gente ama fotografia aqui em casa sabe e e a história o enquadramento né que se conta é muito importante né onde é esse esse mergulho aqui são os três são os três também fotografo é você também quando desculpa te interromper quando quando eu ia colocar a voz nas imagens nos filmes quando eu tava na minha casa não sei se você já sabia disso se tranca dentro de um armário pega um armário guarda roupa arranca tudo fecha a porta e lá dentro você põe a voz aham acústica muito boa entendeu é mais acústico né é isso é uma dica que a gente fazia muito bacana não gostei aí vou sair do armário 10 olha 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 que coisa onde é esse mergulho essa filmagem foi feita a cidade a ilha chamada Alor e a viagem vai até vai cobrir um mar chamado mar banda o banda se ele é um mar que não é muito explorado ainda é um dos mares mais profundos além da Indonésia eu acredito também é onde tem a imigração das baleias e também nos meses de outubro entre entre agosto e outubro novembro você tem aglomerações de tubarão martelo também parecido com as ilhas galápagos que o Du estava comentando e é algo que foi descoberto recentemente que ninguém imaginava que ia ter tanto tubarão martelo em uma parte da Ásia assim da Indonésia e eu acho que esse é o bacana do mergulho porque tem muita coisa que tem que ser explorada e ser descoberta ainda que a gente mal conhece 10% do que se passa lá de baixo a gente só explora a superfície do mar com o mergulho e a profundidade do oceano vai até 11 mil metros tem muita coisa ainda para ser descoberta vocês já viram também predadores caçando você deve ter visto muito imagino o que você já viu de interessante Marcelo a gente tem sempre aquela ação maior da caça geralmente no primeiro ou no primeiro mergulho do dia quando o sol está amanhecendo ou quando o sol está se pondo quando o sol está baixando você tem mais aquela caça entre os xarelos correndo atrás das sardinhas correndo não nadando e você tem mais os rasses os napoleon rasses caçando junto com outros predadores você vê mais as moreias para fora entendeu aí escurece você tem outros tipos de predadores também como os povos saem da toca começa atrás dos crustáceos entendeu então é bem bacana você estar observando essa parte da cadeia alimentar subaquática é bem diferente e Dudu Dudu predador o que você já viu bonito no mergulho com tubarão especificamente o que a gente percebia era que os grandes realmente eles dominam só para você ter uma ideia no shark dive na África do Sul quando o tigre vai para o engodo para a bandeja que o peixe congelado começa a sair da bandeja quando o tigre chega os galhas pretas se afastam e se a galha preta meio folgadinho tentar chegar o tigre bota para correr o que a gente viu lá foram alguns tubarões saindo com grandes mordidas né nossa senhora e do Caribe uma coisa muito legal é um mergulho muito bacana para quem já foi para Bonnet ou pretende um dia tem um ponto de mergulho que é um dos melhores para fazer o mergulho noturno existe um cardume de tartum são aqueles peixes bem grandes esse mergulho noturno ele faz o mergulho inteiro do seu lado o mergulho inteiro então você imagina que está mergulhando um peixe de 1,20m 1,40m que eles são grandes do seu lado e eles usam a luz da tua lanterna para se alimentar então eles vão do seu lado do seu lado você apontou a lanterna para um cardume ele vai atacar come ele desce para o seu filho se alimenta passa aí 30 segundos você olha ele está do seu lado de novo ele fica os 50 mergulhos do teu lado colado em você usando a sua luz para se alimentar então isso é muito bacana você vê a interação mergulhador e a marinha muito bacana isso tarpon tarpon e boner então isso aí para quem quiser ver esse vídeo essas imagens que eu estou falando está no meu site Jeff vamos colocar ele lá vamos tornar ele vídeos clique em vídeos tem essa imagem lá alimentando alguma coisa assim tropical dive brasil galeria beleza onde é que está aqui Marcelo para a gente mostrar os mandarim aqui já vai entrar o mandarim olha que coisa mais linda isso coisa mais linda eu tenho um dentro do meu aquário aqui cara mas olha essa imagem aí pode falar aí quanto tempo você levou para filmar isso aqui muitos dias de tentativa para falar a verdade olha cara eles acasalam é na coluna d'água né velho isso isso é bem raso a gente está falando aí em torno de meio metro de profundidade um metro às vezes e eles acasalam todo santo dia todo dia o sol está se pondo eles estão se acasalando o macho vai lá xaveca todo mundo acasala com todo mundo o sol baixou vai todo mundo dormir é incrível aí no dia seguinte tudo de novo só que foi foi muito desafiador né conseguir imagens do mandarim porque eles tem um hábito assim de acasalamento meio que noturno né no pôr do sol e para você adquirir uma filmagem assim você obviamente precisa de luzes né luzes fortes só que assim que você acende a luz os caras pô meu se vai acender a luz a gente não vai acasalar né então eu tive que quebrar a cabeça para descobrir uma forma assim como posso filmar eles e eu descobri que os mandarins eles não não se importam com as luzes vermelhas talvez talvez luz vermelha estimulasse uma cor de um motel diferente não sei né então eu comecei a a filmar eles assim com a luz vermelha aí depois como com o ajuste do white balance da correção do do branco né a gente conseguiu reeditar buscar daquela daquela daquele tom avermelhado para uma cor mais natural entendeu não sei são coisas que você não cara olha muito legal muito legal essa live aqui olha só que foto cara isso é um polvo você já bom você já deve ter visto várias vezes o polvo aquele blue spotted né que é o mais venenoso do mundo né correto ou não blue ring octopus sim é blue ring octopus e aí é um animalzinho ofensivo ele tem eu já vi eu nunca ouvi falar que alguém não eu já ouvi falar que uma pessoa um mergulhador morreu na verdade com uma mordida dele mas foi uma coisa muito besta do cara né ele tava mergulhando aí ele se perdeu do do body dele né do companheiro do par aí ele encontrou ele viu esse blue ring octopus e ele queria muito mostrar pra pra esse amigo dele né então o que ele fez ele pegou esse polvinho obviamente ele não sabia que era o o sexto animal mais venenoso da cadeia do reino animal né e ele colocou na manga do wetsuit dele né na roupa de borracha ele colocou aqui dentro ai ai aí vou segurar ele aqui né aí ele foi nadando procurando o amigo dele só que aí ele morreu aí ele não chega na superfície já já era a mordida dele ele causa paralisia né não é o veneno é um veneno muito forte isso que é um veneno muito forte mesmo sim mas ele causa paralisia dos seus órgãos né então que é muito instantâneo então o batimento cardíaco do cara provavelmente parou e ele morreu afogado sim nossa olha o xarel bonito aqui o xarel atrás do cardíaco linda foto linda foto velho muito linda mesmo o que mais temos aqui nossa cara olha aqui vale a pena vale a pena ressaltar aqui normalmente nos briefings de negulho pelo mundo todo os instrutores passam muitas informações dos animais que a gente vai encontrar o que que a gente vai poder tocar ou não geralmente no mar não se toca mais nada caso apareça um animal assim o que fazer então assim se um cara comete uma bobagem desse ou um ato desse ou é porque não está prestando atenção no briefing ou porque é teimoso né então infelizmente acontece é isso aí olha só esse é um peixe papagaio né óbvio exatamente comedor de coral viu amor é comedor de coral é isso aí olha só que lindo cara uma sépia né essa é uma lula lula linda você consegue ver os dentes dela também no tentáculo muito lindo muito lindo grande pregador viu é imagina olha aí essas lulas tem uma grande importância também porque os tubarões martelos né eles tem a dieta deles é de lula apenas são seis espécies de tubarão martelos né mas esses que viajam em cardumes grandes eles se alimentam principalmente de lulas né assim como muitas baleias esse coral só que provavelmente está no habitat natural dele lá onde foi essa foto aí essa foto foi em Rajampat também olha coisa mais linda é um coral maravilhoso né cara é lindo tá louco né é isso aí eles abrem muito mais assim durante mergulhos noturnos né noturno né é nos aquários também que tem uma galerinha que põe aí né mas a galera não sabe que é proibido então pessoal aquarista novo aí novato é se liga né gente isso é um coral proibido no Brasil né a não ser que vende alguma importação aí mas eu não não tenho ciência de que algum importador trouxe sã coral até porque nem sei acho deve ser até proibido trazer pra cá né tá mas ele ele abre de noite mesmo olha só aqui isso é condome né provavelmente é isso legal olha colônia de acrópora ali muito legal olha bela bela imagem olha aí amantes de novo aí opa aí mud branco também aí ele está enterrado e tem um camarão ali com ele camarãozinho é isso aqui é o camarãozinho dessa foto é engraçado porque ele ele sempre espera a snake e a mãe guia cobra né que se chama e ela sempre espera o peixe passar né ela vai lá de emboscagem come o peixe né aí o camarãozinho tá sempre do lado pra fazer limpeza dentária ele sempre limpa os restinhos de peixe que ficam na boca da criatura é muito engraçado é a simbiose né isso aqui é mangue ou não isso é um manguezal sim mangue olha cara a quantidade de corais que tem no mangue também né tu vendo nesses lugares aqui que incrível é um berçário de corais incrível o ambiente de mangue olha isso aqui é uma cinarina o nome desse coral aqui provavelmente é é uma cinarina imagino que sim ou uma escolinha de manto alguma coisa assim olha aí nossa os pólipos então pessoal isso aqui mostra como é muito bom vocês comprarem uma capinha de a prova d'água pro celular e tirar as fotos dentro do aquário gente comece a tirar fotos dentro do aquário perto dos pólipos dos corais que vocês vão tirar fotos magníficas tá e é mais fácil até do que tirar fora porque não vai ter todo esse problema da luz é que a gente tem usem o branco 70% branco comecem a mudar isso varia de luminária pra luminária mas cheguem numa combinação pra mostrar uma imagem bonita sem precisar fazer edição nem nada né é acabar com essas fotos só azul que a gente vê por aí né olha aí isso aí lindo camarão de anêmona né salema não esse daí é o xia ah é é esse é outro é lindo hein olha todo mundo te olhando né cara é muito legal cara esse é lindo hein o que que é o que que é explica aí Marcelo também o esse cavalo marinho é um cavalo marinho é um cavalo marinho pigmail né o pigma seahorse ele é minúsculo meu ele tem o que um centímetro um centímetro e meio de comprimento nossa ele é muito tímido você tem que ser muito rápido pra você pegar uma imagem dele porque ele sempre vai virar pro lado ou pro outro ele não gosta de olhar pra você então tem que ter um jogo de paciência e entendeu e você não pode abusar também das luzes né sempre quando você vê ele a gente recomenda o pessoal que tira foto de cavalos marinhos tira duas três fotos no máximo né porque o flash pode pode prejudicar a visão deles você vê que ele tem um olho bem grande né e é lindo eles eles vivem nos nas gorgônias né e é muito difícil você ele tem a mesma pigmentação da gorgônia aí é quase imperceptível pra achar ele é difícil é alimentismo total você não fala uma coisa você usa o que 105 milímetros essa eu usei a 120 120 você senta na micro na micro 4 thirds então é equivalente a 120 numa full frame você usa a sub-sign não eu usava quando eu tinha uma foto com câmeras menores né é muito bom porém pra fazer filmagens você não tem muito espaço né quando você usa o a sub-sign você tem espaço de 3 4 centímetros do do objeto que você tá fazendo a imagem então você tem muito pouco espaço pra trabalhar com a lanterna com o flash pra imagens de vídeo eu acho mais difícil do que imagens de fotos né mas eu acho legal o efeito que fica desfocado no fundo aquele efeito como fala de distorção né de desfoco desfoco é bacana meu lindo as imagens poxa olha aí galera deixa eu dar um stop aqui acho que é já mostramos muita coisa aqui Marcelo tem foto aqui pra gente mais uma hora de live aí cara olha aí olha o tubarão dormindo lá na toca dele aí também ele também tem medo né cara com certeza a gente tava comentando da luz azul né essa imagem ela foi feita com uma lanterna azul também né esse esse bicho ele é fosflorescente então a gente também tem as opções de colocar filtros na lente um filtro amarelo no caso né então com a luz azul e o filtro amarelo você é capaz de você consegue capturar essa imagem esse tom mais arrochado rosa esse esverdeado com mais facilidade na imagem né é eu tinha até separado aqui Marcelo quer ver deixa eu pegar aqui ó cadê o meu existe ah pessoal mais uma vez quem não pegou aqui qual é o aplicativo que vocês tem que instalar buscar o Aquarium Camera o nome do autor é o John Oster ele tem vários aplicativos para aquarismo tá aí na na App Store e na Play Store vocês vão achar essa tabelinha aqui é elementar pra quem tá fotografando vermelho pro verde verde pro vermelho âmbar pro azul o que a gente fez naquela hora nós colocamos o filtro âmbar certo do amarelo pro roxo ou seja nós estamos nesse mundo aqui de baixo âmbar pra azul amarelo pra purple ou roxo né tá o lado de cima o verde e o vermelho praticamente não vamos usar né é simples e fácil pessoal tabela o que eu busquei aqui ó filtros de fotografia cores é só buscar no google isso aí aí vocês vão entender melhor essa relação dos filtros tá deixa eu voltar lá Marcelo peraí pra gente então você usou a lanterna aqui ficou bem legal muito lindo cara muito lindo mesmo cara olha tá louco ó esse aqui também uma informação galera no Caribe eu não sei se eu acho que na Nasa tem isso Marcelo eles vendem essas lanternas e você pode comprar e fazer o teu mergulho se você não quer comprar eles fazem noturnos mergulhos noturnos específicos com essas luzes então você o dia que vai ter você paga lá o valor eles te dão a lanterna cai um instrutor na água em guia e é um grupo só pra mergulhar com a luz roxa né legal e quando a gente chegar perto a gente precisa apagar as nossas luzes senão eu estrago o mergulho deles então geralmente eles ficam afastados bem rasos afastados pra não encontrar mergulhador pra fazer aquele tipo de imagem lá pra ver né cara é muito lindo isso aí e você viu que o pessoal também tem um filtro amarelo que coloca sobre a máscara também né é que não é só a luz azul pra você ter a combinação pra você pegar esse laranja por exemplo você tem que ter aquele filtro amarelo na máscara aqui ó eu tenho máscara assim já e eu tenho máscara já com esse filtro aqui ó ó ó óculos aqui ó eu usando aqui ó todo aquarista tem um óculos desse aqui perto do aquário tá vendo não tá aparecendo você peraí todo aquarista ah tá desligado minha câmera claro todo aquarista tem um óculos desse aqui do lado do aquário é esse mesmo é esse mesmo é isso aí ou dois né com duas coisas diferente amarelo e amber tá vendo aqui ó é isso aí exatamente show de bola deixa eu voltar lá pra gente se encaminhar pro final gente e a gente só fazer uma revisão aqui se a gente cobriu todos porque eu gosto sempre de cobrir toda a pauta aí ó lá esse aqui é um ciliares provavelmente né acho imagino é isso que se chama ciliares se eu estiver falando bobagem alguém me corrige lá depois ciliantus acho que é ciliantus deve ser nossa esse é um é um live fish diferente o que que é? um frog? esse é um um frog fish peludo um hairy frog frog fish hair uau que incrível lente clara aqui né meu amigo você usa pra caramba né só 2.8 pra baixo né tem que ser né não tem jeito não aí uau o Leonardo escreveu seriantos 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 é seriantos é isso não falei só bobagem olha tem bastante foto noturna que legal hein que legal hein olha só o paredão que lindo ô Jeff me permite falar dar uma informação claro hoje na indústria de mergulho falando um pouquinho do backstage em relação foto mergulho tá hoje em dia discute-se muito se o mergulhador autônomo deve entrar com uma câmera dentro d'água tá por quê porque no passado quando a indústria de foto subaquática cresceu o número de mergulhadores com câmeras também cresceram e os eu acho que o Marcelo já deve ter visto muito isso lá e eles acham que era um fotógrafo e aí começou a quebra-corau pisa aqui enfia a mão onde não deve passa por cima do outro cara pra fazer a foto enfim então assim pau de selfie foi uma coisa que foi proibida quase em tudo que é lugar do mundo né porque o cara enfia aquele pau na cabeça do animal dentro do coral pra fazer uma foto horrível isso em alguns lugares do mundo tão se pedindo que o mergulhador que quer entrar com uma câmera no mergulho que ele seja credenciado como foto sub mergulhador de foto sub tá exatamente por quê porque ele vai ter a consciência de ter uma boa afetabilidade de não encostar no fundo de não enfiar a mão e a câmera e os flashes dentro dos corais pra quebrar tudo tá então se não estranho se algum dia o cara falou opa peraí ser credenciado como mergulhador de foto não sou então aqui você vai poder usar certíssimo discutir muito tá porque cara eu já eu já presenciei nas Maldivas Maldivas mergulham com 40 metros de visibilidade você olha pro lado a visibilidade tá 10 metros fala o que tá acontecendo era um grupo de fotógrafos se arrastando embaixo de coral no chão eu lembro do ponto cara num ponto chamado Christmas Tila vem de corais em forma de árvore de natal e os caras ficavam lá dentro pra fazer foto só pra ter uma ideia no dia seguinte a operadora viu esse grupo de mergulhar tirar um dia de mergulho dele tá então a indústria ela ela vem se movimentando pra criar regras sobre a foto sub e o mergulho tá legal? Joia e eu acho que isso aí tá certíssimo tem que credenciar porque primeiro o cara pegar recém formado com sei lá 15 mergulhos igual eu descer com uma câmera dessa pro Marcelo primeiro que ele não vai dar conta do mergulho dele exatamente essa é a minha opinião eu prezo pela segurança de tudo ele não vai dar conta do mergulho dele ele tem que ter um nível pelo menos pra chegar lá e poder já tá completamente já acostumado com o rito do mergulho e fazer outra coisa em paralelo exatamente exatamente então assim é uma coisa que vem se discutindo demais no mundo inteiro e pede hoje em dia as agências pedem pra gente ou ficar de olho no cara com a câmera ou pra tentar conversar com ele e se achar que ele tá fazendo alguma besteira proibido ele entrar com a câmera né daí vem dessas pela frente aí aí eu aviso vocês legal Marcelo esse aqui é um dragon dragon fish é isso? como é que é o nome dele? o sea dragon sea dragon nossa que coisa mais linda endêmico endêmico da Austrália nossa senhora bárbaro isso é coisa mais linda olha aí pô chegou ao fim aqui mas não podemos vamos terminar com uma tem mais um videozinho aqui e aí a gente encerra deixa eu ver cadê o vídeo aqui Marcelo peraí riftek cadê o vídeo aqui comodo nossa ó você tem filmado tudo em 4k Marcelo é isso? tá então pessoal mais um videozinho pra vocês aqui e aí depois a gente parte pro encerramento então vamos passar todo o vídeo aqui Marcelo também a gente tá com nossa meu filho é louco por esse vídeo meu filho é louco por esse vídeo aqui dragão de comodo né Gui? sim sim cara mas eu acho eu acho justíssimo você centro de mergulhos impor regras pros iniciantes com câmeras né eu acho que pra começar pra você tirar boas imagens subaquáticas você tem que ser um bom mergulhador exatamente você pode sair do curso com 4 mergulhos e já com uma câmera que você realmente vai quebrar corais você vai tirar a atenção de outros mergulhadores você vai espantar os bichos eu falo isso por experiência própria também eu fui um desses mergulhadores super empolgados querendo registrar tudo e olha as minhas primeiras imagens são imagens lixo comparado com o que eu faço hoje né o segredo da foto subaquática a imagem a filmagem primeiramente é flutuabilidade é você manter o seu controle debaixo d'água você conhecer os seus limites também entendeu eu diria se você quer fazer filmagens a um ponto profissional vai log pelo menos uns 100 mergulhos pra você se autoconhecer debaixo d'água antes de você segurar uma câmera que pesa 15 20 quilos entendeu e outra e depois conhecer o seu equipamento né porque quando a gente muda de equipamento leva um tempo pra gente se adaptar nele e conhecer esse equipamento exatamente conhecer a flutuabilidade dele tempo de resposta né então eu acho que é isso a gente tem que tá sempre indo devagar indo com calma evoluindo e às vezes você perde o mergulho por causa de foto e acaba não fazendo nenhum nem outro já vi isso muito acontecer ô Marcelo agora você me conta o segredo de filmar os dragão de Komodo aqui isso aqui foi com drone ou você tava lá? eu tava lá eu tinha eu tinha colocado uma salsicha na minha câmera caramba velho mas deu sorte porque aquele dia ali eles estavam comendo um búfalo morto cara eu nunca tinha chegado tão perto assim dos Komodos dos dragões de Komodo né meu Deus você é louco velho você é louco ele é um canal que tem um boxfish é ele falou ah ele é o cara do boxfish no tubineio ele faz você com uma imagem muito bonita inclusive ele já gravou um mandarim desovando é acabou de passar aqui agora valeu obrigado propaganda hein tá vendo demais figura figura bom olha só que legal galera considerações finais aí então vamos lá o que que nós aprendemos aqui hoje a primeira coisa é bom regra número um é balanço de branco né eu acho que tá tudo por aí né Marcelo começar com balanço de branco pessoal que quer fotografar bem coloca um aplicativo não quer comprar esse que eu dei aí estuda sobre balanço de branco a maioria dos celulares hoje você pode instalar um softwarezinho que consegue controlar o balanço de branco dominou o balanço de branco começa a tirar foto regula sua luminária pra 70% branco 30% azul ou vai mudando entendeu 60% 40% até você achar o ideal e aí você começa a fotografar esquece para de fotografar só azul com âmbar entendeu usa a tabelinha dos filtros que eu dei ali pra vocês entenderem do âmbar para o azul do amarelo para o roxo e aí vocês podem jogar isso aí se querem foto subaquática no aquário compra uma capinha prova d'água pro celular aí vocês vão lá na cara do coral filma ou fotografa ele usa filtro ou não se quiser também tá mas com luz branca terceiro é quarto aliás faça um curso de mergulho Dudu é isso faça um curso de mergulho isso aí vai conectar todos os pontos e é por isso que eu tiro umas fotinhas até bonita hoje aqui né é preciso melhorar bastante ainda mas eu acho que já saiu aceitável os vídeos que eu tenho feito também já dá pra aceitar né e no mais se você quiser ser um fotógrafo profissional aí você tem que separar uma grana né Marcelo e ir pra Indonésia essa seria o nosso resumo de hoje beleza bom legal mais uma vez ah Dudu vou colocar aqui também o site da Tropical Dive pra turma visualizar Tropical Dive Brasil Tropical Dive Brasil deixa eu só compartilhar aqui a tela também e aí a gente dá algumas informações e deu porque hoje é quarta-feira né turma vamos lá cadê aqui aqui Tropical Dive Brasil telefone 11 988 58 2891 ou 11 3297 1220 certo Marcelo pra quem quiser entrar em contato com você eu imagino que depois da live de hoje aqui os produtores ou canais aí vão te procurar pra entrar em contato com você é só entrar no site bugdreamer.com é isto? exato tem toda a minha informação todos os meus contatos os contatos que a gente passou pela live você pode ter acesso tem acesso também a minha lista de equipamentos que eu uso pra fazer imagens e também tem pra quem tiver interesse em ter quadros com imagens subaquáticas tem a opção de você comprar imagens quadros impressos que a gente manda pro mundo inteiro tá bom não vai me cobrar as imagens que eu usei no meu canal aqui hoje não né Marcelo cara eu só tenho a agradecer Marcelo primeiro cara parabéns mais uma vez Dudu parabéns pelo profissionalismo obrigado cara de instrução no mergulho esse obrigado essa gana pela segurança obrigado pela confiança que você me depositou isso e espero que vários aquaristas é tem a oportunidade de mergulhar porque vai ser os pontos vão se conectar acho que atingi um objetivo hoje que era conectar o aquarismo com o mergulho e a fotografia e filme então tá bem feito beleza turma esse vídeo aqui no canal o link do Bug Dreamer o link da Tropical Dive Brasil e o link do aplicativo vão estar na descrição desse vídeo beleza turma fiquem aí vocês dois aí porque tem um delay aqui de 17 segundos aqui falou galera valeu valeu prazer segura aí segura aí segura aí sem falar nada senão sai pro ar segura aí pronto pronto vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá